Música Nesta terça-feira, os deputados analisaram o projeto de lei que inclui os profissionais da rede estadual de educação pública e privada na lista de prioridades para vacinação contra a Covid-19. Para a autora do projeto, deputada Marta Rocha, a inclusão é necessária para dar mais segurança para a retomada das atividades escolares presenciais. A proposta recebeu 12 emendas e retornou às comissões. O que nós estabelecemos com esse projeto é dar prioridade, estabelecer um planejamento estratégico, garantir a segurança da saúde desses profissionais que vão além dos professores. Eu estou me referindo às merendeiras, aos inspetores, aos profissionais da área administrativa, todos aqueles que estão no chão da escola e todos aqueles que fazem com que a escola seja o centro de referência da vida das nossas crianças e adolescentes. Também foi votado o projeto que obriga os estabelecimentos comerciais a divulgarem o valor original dos produtos quando anunciarem descontos ou promoções. A proposta do deputado Valdeque Carneiro foi aprovada e segue para a sanção do governador. Muitas vezes o que se anuncia como promoção não é exatamente uma promoção. Então, sem fazer juízo prévio de nenhum estabelecimento, o que a lei propõe é simplesmente que se estabeleça uma diferenciação muito clara entre o que é o preço original e o que é o preço promocional. Porque muitas vezes o que é apresentado como promoção é um preço convencional. E aí o marketing, os cartazes, os holofotes em cima da publicidade chamam tanta atenção do consumidor que ele está comprando um produto com preço original acreditando que está comprando uma promoção e fazendo um bom negócio. Na segunda sessão extraordinária, os deputados discutiram o projeto que suspende os prazos de garantia de bens e serviços durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com os autores da proposta, a suspensão do prazo não trará prejuízos ao consumidor. O texto substitutivo ao projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Já o projeto do deputado Rosenberg Reis torna obrigatória a utilização de máscaras pelos candidatos de concursos públicos estaduais e vestibulares durante a pandemia. A proposta determina que o uso será necessário desde a entrada até a saída dos estabelecimentos. O projeto foi aprovado e o texto substitutivo segue para a sanção do governador. Outro projeto votado cria o programa de prevenção à doença de Machado Joseph, neuropatologia rara de origem genética que causa uma perda de controle muscular e de coordenação motora. O projeto recebeu seis emendas e retornou às comissões. Já na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares votaram a proposta que torna obrigatória a medição preventiva da pressão arterial infantil pela rede pública e privada de saúde. A ideia é que hospitais, ambulatórios e postos de saúde tirem a pressão das crianças tanto em consultas de rotina quanto em atendimentos de emergência. O projeto do deputado Márcio Canella recebeu seis emendas e retornou às comissões.